Eu vi um rei Eu vi um rei Ele viu o que? Ele viu um rei Ah tá, tá bem, vem pra cá, conta bem Um rei que chorava aos prantos cavalgando Chorava tantas lágrimas Chorava que? Molhava o seu cavalo Pobre do rei Coitado do cavalo Ah tá, tá bem, vem pra cá, conta bem O imperador lhe roubou um belo dia O seu castelo Mas que azar Os trinta e dois que ele tem por lá Pobre do rei Coitado do cavalo Ah tá, tá bem, vem pra cá, conta bem Ah tá, tá bem, vem pra cá 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 A lady, my daughter She's an anjournist Wonder how you managed to pay them fee A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.